Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No chute de Marcelinho, rebateu o goleiro André Aí Marcelinho, vem bola na área, cobreça! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Olha o timão aí! Gamarra! O Paraguai, o Gamarra! Um minuto e quinze do primeiro tempo! Talvez tenha o mais otimista dos corintianos que pudesse esperar! Ricardinho reaproveitou, Gamarra pode bater, de curva, gol! GOOOOOOOL! O do Corinthians! Gamarra! Que gol bonito do Paraguai! Vai Marcelinho para a cobrança! Dois homens na barreira, bola levantada, olha o toque! GOOOOOOOL! BROOOOOOOL, CORINCHA! GAMARRA! De cabeça, diminui para o timão! Eram passados onze minutos! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri